Mãe nosso, que estás nos céus, santificado, Teu nome, meu reino, meu reino, tua vontade na terra e no céu. Mãe nosso, que estás nos céus, santificado, Teu nome, meu reino, tua vontade na terra e no céu. O nosso pão que nos dá, Nossas dívidas ventoa, como nossa que nos deve, E livra-nos das tentações e dos males deste mundo. Mãe nosso, que estás nos céus, santificado, Amém. 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 Amém.